Hora de falar de Sodier Doces, aqueles bolos deliciosos que todo mundo adora. Sucesso total em qualquer festa, reunião, são mais de 80 opções de sabores e fica até difícil de escolher, viu? Olha só o lançamento, chocotrufas com morangos. Claro que eu já experimentei, gente, é maravilhoso, vale a pena, viu? Outra delícia, baba de moça com nozes, dá água na boca, né? É só vir pra Sodier Doces, venda aos pedaços, também sob encomenda e sempre uma variedade de bolos à pronta entrega. E são bolos de tamanhos diversos, todo mês um bolo na promoção. São seis lojas em Campinas, a loja aqui do Flamboyant é climatizada, com estacionamento, tudo feito com muito carinho, capricho, pra você e pra sua família. Avenida José Bonifácio, 623, o telefone para encomendas é o 3365-6333. Tem uma festa, uma reunião, um casamento, quer agradar os seus convidados? Sodier Doces, sabor irresistível, vale a pena.